Deus Precisa de homens Capacitado pra fazer missões Escute amigo A Seara é grande Deus precisa de você Enquanto há tempo Faça a obra com o teu amor Vamos levar o evangelho Que é a verdade do nosso Senhor Missionário Deus precisa de você Pra levar a santa palavra Até aquelas almas Que estão a perecer Missionário Deus precisa de você Pra levar a santa palavra Até aquelas almas Que estão a perecer Enquanto há tempo Faça a obra com o teu amor Vamos levar o evangelho Que é a verdade do nosso Senhor Missionário Missionário Deus precisa de você Pra levar a santa palavra Até aquelas almas Que estão a perecer Missionário Deus precisa de você Pra levar a santa palavra Até aquelas almas Que estão a perecer Pra levar a santa palavra Até aquelas almas Que estão a perecer Que estão a perecer Quanto é o seu reino É a perecer Que estão a perecer Música Pertura